Nós te honramos, nós te pedimos perdão pela ingratidão, nós te pedimos perdão por qualquer falta que não conheçamos. Nós te honramos, pastor. A senhora é mãe de multidões, a senhora é mãe de igrejas, a senhora é o ventre do dar-me filhos. Não! O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te honrou como devia. O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te ofertou como devia. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Então, pessoal, eu estou passando mais uma vez aqui para a gente comentar sobre alguns vídeos. O objetivo deste vídeo aqui é falar sobre cultos bizarros, ok? Eu queria ousar esse assunto hoje para resolver uma treta que está aqui no canal de um vídeo que a gente postou, falando sobre a oração que a Fernanda Brum fez para a Ludmilla Ferber, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco sobre este assunto lá no finalzinho do vídeo. Eu vou usar aqui alguns vídeos para fazer uma apologética nos modismos que estão aparecendo hoje em relação aos cultos de determinadas denominações, tá certo? Mas antes de entrar em detalhes sobre este assunto, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu neste canal. Rapaz, o que é que está faltando ainda para você se inscrever aqui no canal? Se inscreve aí, ativa as notificações. Se quiser compartilhar os nossos vídeos, fique à vontade, tá certo? Não se esqueça de deixar um comentário seu no final do mesmo, ok? Mas voltando ao assunto aqui do vídeo de hoje, a gente vai falar fazer apologética em relação aos modismos, às inovações que estão aparecendo em determinados cultos. Eu vou usar três vídeos de três cultos estranhos, tá certo? A gente percebe um certo tipo de entretenimento em alguns deles, tá certo? O entretenimento, as inovações, os modismos, aqueles desvios do verdadeiro sentido e significado do culto que deveria ser o culto, tá certo? E antes de começar a rebater esses modismos que a gente vê muito nesses cultos de hoje, eu queria usar aqui as escrituras, as palavras de Deus, tá certo? Para dar base à minha argumentação. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Diz assim, veja só o que diz o versículo 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, caldo onde vós tem um salmo, uma palavra de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tem a interpretação dessa língua, né? Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, o que é que ocorre aqui? Paulo, escrevendo aos corintos, está colocando ordem na desordem. Porque estava havendo uma desordem exagerada no mau uso dos dons. Então, Paulo está justamente aí colocando ordem na casa. Tudo deve ficar no seu devido lugar, né? A atitude certa então seria o quê? Cada um de vós tem um salmo, que no caso seria um cântico, né? Uma mensagem de ensino, que seria no caso uma mensagem doutrinária. Uma revelação, no caso Deus estaria falando através da exposição, né? A revelação da parte de Deus, visto que nesta época aqui, nesta época aqui, Deus ainda falava através das revelações, está certo? Ou ainda uma palavra em determinada língua e outro que interprete essa língua, no caso, idiomas, né? Uma palavra em língua idiomática. Tudo seja feito para com um único propósito, irmão, a edificação da igreja. Então, tem que ser feito para edificar a igreja. É esta a verdadeira liturgia de culto que Paulo está estabelecendo aqui para a igreja de Deus. Diferente do que a gente vê hoje em dia, misericórdia, está uma avalanche de inovações e modismos, pessoas introduzindo dentro do culto elementos que não fazem parte do culto cristão, está certo? Elementos que a gente percebe e vê em outras religiões. Impressionante! E, principalmente, elementos do judaísmo. Elementos do judaísmo. Porém, eu queria analisar com vocês aqui, vamos para os vídeos. Eu estou aqui com os vídeos já na agulha. Eu queria que vocês analisassem esse vídeo aqui, do pastor Aidaíl do Costa. Aidaíl do Costa, né? Teve até uma treta com ele, aí a gente não vai entrar em detalhes nisso aqui. Mas eu queria só analisar o processamento do culto que está sendo colocado, introduzido num culto que deveria ser um culto de adoração a Deus, está certo? Onde a palavra de Deus, ela deveria ser explanada, pregada, de forma expositiva, para as pessoas entenderem. Mas acontece isso aqui, eu quero que vocês dêem uma olhada nesse modismo aqui. Vamos lá. Hoje a tua mão na coxa, nós dois estávamos fazendo uma aliança e dizendo ao outro, a partir de hoje, a tua vida está nas minhas mãos e a minha vida nas tuas mãos. Se alguém te ferir e ferir, se alguém te abençoar, abençoar a mim. Se alguém me abençoar, abençoar a minha sua irmã. Só que não pode ter nariz grande. Sabe o que é nariz grande? Soberto. Não pode ter perruga. Mancha-se. Talvez, para o tempo da lei, seria falta de ciência mental. Para ser abençoado, tem que ter nariz pequeno. Diga para o irmão, não pode ser orgulhoso. Diga, não pode ter mancha. Fala para ele, se quiser ser mais abençoado. Não pode ser caneta. Aqui fala da ciência. Tem que ter saído alto. Eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que aqui tem muitos pregadores. Pregadoras, ministros, ministras. A primeira bênção é espiritual. Eu vou dar uma pausa aqui para comentar isso aí, está certo? Uma forma de inovar. Ok? Muitos pregadores da atualidade estão trabalhando isso aí. Eu não sei se é a questão do final de carreira, ou o pouco e bombe que essas pessoas estão tendo por causa das promoções heréticas que essas pessoas têm disseminado em determinados cultos. Está certo? Desde já, eu queria aqui dizer que eu não tenho nada contra a pessoa. A gente aqui rebate, ataca inovações e modismos. A nossa apologética aqui é contra inovações e modismos. Heresias, hereges. É isso que a gente faz aqui no canal. É nada contra as pessoas, mas tudo a ver com a questão do que elas estão introduzindo dentro do culto cristão. E, ao meu ver, isso aí não faz parte de uma liturgia saudável. O que eu estou vendo aí é uma forma de entretenimento, uma introdução de algo que não está nas escrituras para causar um impacto emocional e sentimental, irmão. Até mesmo a questão da autossugestão, né? O pregador fica recitando palavras de efeito e as pessoas ficam tomando posse daquelas palavras, como se as palavras tivessem aquele poder. É justamente o que ocorre, meu Deus do céu. Eu chamo isso de idiotização coletiva. Idiotização coletiva com o propósito de transformar as pessoas em massa de manobra. Pessoas que não pensam por si só. São poucos aqueles que usam as escrituras para rebater coisas dessa natureza aí. Mas eu tenho ainda mais outro culto aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro culto. Agora, no meu aniversário, o pastor Abner que esteve lá na nossa igreja, ele foi o pregador, foi uma bênção, e ele me fez uma homenagem. Presta atenção, viu? É um culto, é um culto. No meu aniversário. Antes da pregação, é um culto. Ele levou bandeira do Flamengo, gorro do Flamengo, garrafa do Flamengo, camisa do Flamengo, toalha do Flamengo, e eu disse, que coisa linda. Eu tenho uma homenagem antes de pregar para fazer para ele, muito especial. Cadê meu pessoal aí? Gama, por favor, tem a taça aqui, um momentinho, um momentinho. A taça está escrito assim, o clube de regatas Vasco da Gama. Agradece ao pastor Silas Malafaia. Bom, eu não vou esticar mais isso aí, para não dar... Meu Deus do céu, é impressionante. É impressionante. E isso parte de pessoas que deveriam promover o contrário. Deveriam promover o verdadeiro significado, sentido do culto. Parece até que Deus não está aí, irmão. Quando a gente analisa o Velho Testamento, a questão dos judeus em relação à reverência na presença de Deus em determinados lugares, a gente percebe que o pessoal lá dava muito valor à expressão de culto. Aí eu lhe pergunto, você percebe alguma expressão de culto numa situação como essa? Em pleno culto, fazer uma homenagem a um clube de futebol, irmão? Tá entendendo? É isso que eu venho tocando. Ainda vai ter gente que vai discordar de mim nos comentários. Acredite nisso. Vai ter daqueles que ainda vão dizer assim, Ah, Pedrosa, não tem nada a ver, isso não vai afetar em nada. Não é nada demais, né? Não é nada demais. São pessoas que vão estar aí nos comentários, não todas, mas algumas, que vão ainda apoiar isso aí. Vão apoiar isso aí. Eu acredito que vai ter pessoas que vão dizer assim, Mas aí a questão da intenção do coração das pessoas em levar... Irmãos! Irmãos em Cristo Jesus! Acaba com isso! O nome pra isso aí é inovação, é modígio, é introduzir dentro do culto coisas que não estão nas escrituras, como liturgia de culto. Isso é perigoso. Isso induz as pessoas ao erro, isso induz as pessoas à idiotização coletiva, isso induz as pessoas ao analfabetismo funcional. É pré-ocupante, ainda tem outro culto aqui que eu queria trabalhar com vocês aqui. Aqui, o Marcos Feliciano, nesse culto aqui. Misericórdia, meu Deus do céu! Eu vou até esticar aqui, eu vou até esticar aqui, deixa eu ver aqui, é praticamente por aqui, deixa eu ver. Aqui, aqui, pronto. Dê uma olhada e veja e tire suas próprias conclusões. Eu queria, meu apóstolo, que o senhor sentasse nessa troca. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou precisar dos seus pés. Um obreiro, ajude aqui, por favor, e tira a meia do apóstolo, por favor. Não se escandalize, tá? Eu sou assembleiano, mas eu sou temente à voz de Deus. Eu sou temente à voz de Deus, como se Deus estivesse promovendo isso aí. Deus estivesse pedindo... Eu pedia que trouxesse para mim, apóstolo, água, deixa água aqui, vinagre e óleo. O senhor falou comigo que você é um homem de tanta coragem, de tanta audácia. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Tudo! Terra macéia que andorou, mas teia barabá. Eita, né, viagem! Cicatrizo contra ti, filho. Toda ferida e chaga que era de morte. Seus inimigos vão ter que viver para ver o que eu ainda vou fazer na sua vida. Quando vê uma coisa dessa aí, meu filho. André, sou macabra. Só é o Deus que permito tudo. Fecho os meus lábios, mas nunca fecho os meus ouvidos. Qual é o preço de um pregador nos dias atuais? Quanto vale o pregador? Quanto vale a sua pregação? Quanto vale a sua profetada? Quanto vale o seu revelamento? Ou quanto vale a sua adivinhação? É o que nós estamos vendo nos últimos dias. Pessoas se vendendo, né? A esse evangelho de mercado. Esse evangelho globalizado. Esse novo evangelho que não é o de Cristo. Cristo nunca pregou e os apóstolos nunca ensinaram. Está entendendo? É o evangelho pregado por essas pessoas aí. Que se vendem para promover um outro evangelho que não está nas escrituras. Nem que para isso tenha que apoiar determinados hereges. Pessoas que só têm um único objetivo. Idiotizar as pessoas. Transformar as pessoas em IBCs coletivos. Analfabetos funcionais das escrituras. Massa de manobra do sistema religioso. E eu queria encerrar. Porque eu estou vendo que as horas estão passando. Eu queria encerrar justamente com o vídeo. O vídeo que teve aquela treta aqui no canal. Que é o vídeo aqui da pastora e cantora Ludmila Feber. Que está passando por esse momento de infernidade. Ok? É tanto recebe, recebe, recebe. E cadê a cura, meu Deus? Cadê a cura para esse povo? Esse povo prega esse tipo de evangelho da cura, da palavra poderosa, da determinação da palavra. Mas cadê a cura? Ela ainda está com a enfermidade. É isso que eu não entendo em vocês, defensores da teologia, da prosperidade, da confissão positiva, da palavra determinística. Recebe, confessa. E cadê a cura? E agora vai começar aquilo que eu falei aqui, justamente. Eu quero que vocês prestem atenção. Pastor Ludmila Feber, nós lavamos os seus pés como nação. Isso é um culto, irmão. Isso é um culto. E nós te honramos. Nós te honramos. Nós te pedimos perdão. Eu te pedimos perdão. Pela ingratidão. Pela ingratidão. Nós te pedimos perdão. Por qualquer falta. Que não conheçamos. Nós te honramos, pastor. A senhora é mãe de multidões. A senhora é mãe de igrejas. A senhora é o veitre do dá-me filhos. Não! Opa! Canto! O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te honrou como devia. O que é Jesus agora? O que é Jesus agora? É Lundmila Feber virou Jesus. Forfosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do evangelho. E nós lavamos os seus pés como honra agora. Meu Deus do céu. Impressionante, gente. Eu vou parar aqui para encerrar. Está certo? O que é que acontece? Eu vou deixar o link deste vídeo que eu comento sobre isso aqui. Aqui nos comentários. Vocês vão ver lá. Algumas pessoas me apoiando. Mas uma minoria, uma minoria apoiando esse movimento aí. Não! A pastora, a pastora, entre aspas, Fernanda Brum. Ela teve boas intenções. Meu irmão, minha irmã, o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Está certo? Tem muita gente lá com boas intenções. Ok? A Bíblia também está recheada de pessoas que tiveram boas intenções. Mas o final foi a morte. Quer que eu diga aqui? Por exemplo, Usa. Usa foi uma pessoa que inclinou, tocou na arca. A arca se inclinou porque estava sendo puxada por carro de boi. Está entendendo? Passou por um buraco. Tombou. Ia cair. Usa teve a boa intenção de segurar a arca. Teve boa intenção, irmão. Mas só que não era para segurar. Isso era tarefa dos sacerdotes. Mas ele teve boa intenção. E o que aconteceu? Deus o matou. Fuminou. Davi ficou constrangido porque gostava do rapaz. E Usa morreu ali. Morreu. Os filhos de Arão também tiveram boa intenção. Foram lá. Acenderam fogo estranho. Tiveram boa intenção. Mas só que o fogo era estranho. O que aconteceu? Saiu fogo do altar e consumiu os dois. Tiveram boa intenção, irmão. Boa intenção. Nem é sempre as boas intenções que vão causar os bons resultados aprovados por Deus. Nem sempre as boas intenções estão sendo aprovadas por Deus. Legalizadas por Deus, irmão. É isso que eu quero deixar claro aqui. Não tenho nada contra a pessoa da Ludmilla. A pessoa da Fernanda Brun. Nada. Nada. Tenho tudo a ver com a questão dos modismos, das inovações. Que estão sendo introduzidas nos cultos. Está certo? A forma como eles estão pregando o Evangelho de Cristo. Mostrando o Evangelho de Cristo. Divulgando o Evangelho de Cristo nas redes sociais. E isso é preocupante. Porque, como eu falei, levam as pessoas à idiotização espiritual. Está certo? E aqui eu quero encerrar com essas palavras. Pedindo a você que vigie, busque a Deus, leia as escrituras. Não seja massa de manobra desse sistema falido. Esse sistema religioso que só faz idiotizar as pessoas. Ok? E saiba de uma coisa. Eu vou encerrar aqui. Saiba de uma coisa. Não precisamos de inovações. Não precisamos de modismos. O que precisamos é apenas da verdade. A verdade vos libertará. Creia nela. Creia na verdade. Ela vai te libertar. Em nome de Jesus. Amém? Graças e paz a todos. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o comentário aqui no rodapé. Daquilo que foi mostrado nesse vídeo. E a sua opinião também. Vamos debater isso em nome de Jesus. E a sua opinião também.